O nome dela é Charles Ross Amor batendo, amor batendo, amor batendo Quanto mais eu bato nela, mais ela fica querendo Fica querendo pra fazer amor batendo Só tem cara de santa, safada ela é É pra toda obra, não existe outra mulher Agora pensa bobo e a gente anda fazendo Quanto mais eu bato nela, muito mais fica querendo Ela fica excitada quando faz amor batendo Amor batendo, amor batendo Quanto mais eu bato nela, mais ela fica querendo Fica querendo pra fazer amor batendo É só sucesso Ela fica excitada quando faz amor batendo Amor batendo, amor batendo Quanto mais eu bato nela, mais ela fica querendo Fica querendo pra fazer amor batendo Feijão com arroz quando te enxurro Não é à toa que arrumei essa mulher Batendo nela descobri que ela é boa É uma pitada A safadeza aumenta Quando faz amor batendo Amor batendo Amor batendo Quanto mais eu bato nela Mas ela fica querendo Fica querendo pra fazer amor batendo Ela fica excitada Quando faz amor batendo Amor batendo Amor batendo Quanto mais eu bato nela Mas ela fica querendo Fica querendo pra fazer amor Tô batendo Eu tava no forró, a nega tava beba A nega tava beba e não parava de dançar Eu tava no forró, a nega tava beba A nega tava beba e não parava de dançar A nega tremia pro lado de lá A nega tremia pro lado de cá A nega tava beba e não parava de dançar Olha que a nega tremia pro lado de lá A nega tremia pro lado de cá A nega tremia pro lado de lá A nega tava beba e não parava de dançar Olha que treme, 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 treme E treme, 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 treme sem parar E treme, 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 treme Até cantava febre e não parava de dançar Olha que treme, 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 treme E treme, 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 treme sem parar E treme, 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 treme Até cantava febre e não parava de dançar Sucesso então Brasil Charles Rossi, em ritmo de brega CIDs Estourados A nega tava feita, a nega tava feita E eu parava de dançar, eu tava no forró A nega tava beba, a nega tava beba E não parava de dançar A nega tremia pro lado de lá A nega tremia pro lado de cá A nega tremia pro lado de lá A nega tava beba e não parava de dançar Olha que a nega tremia pro lado de lá A nega tremia pro lado de cá A nega tremia pro lado de lá A nega tava, baby, não parava de dançar Olha que treme, 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 treme E treme, 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 treme sem parar E treme, 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 treme A nega tava, baby, não parava de dançar Olha que treme, 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 treme E treme, 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 treme sem parar E treme, 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 treme Até já tava febendo e não parava de dançar O que mulher não faz na vida de um homem Olha o estado que ela me deixou Tô morando na rua, tô passando fome Até os meus amigos me abandonou Minha família anda preocupado E algo de ruim vem acontecer Encontro um pelas ruas sujo embriagado Jogando por uma mulher que não quer nem saber Coitado desse homem, tá desenganado Bebe pra dormir, acorda pra beber Coitado desse homem, tá desenganado Bebe pra dormir, acorda pra beber O que será de mim? O que é que eu vou fazer? Não bebo por esporte Bebo porque ainda gosto Que ela me faz sofrer O que será de mim? O que é que eu vou fazer? Não bebo por esporte Bebo porque ainda gosto Ela me faz sofrer Boa paixão O que mulher não faz na vida de um homem O que mulher não faz na vida de um homem Olha o estado que ela me deixou Tô morando na rua, tô passando fome Até os meus amigos me abandonou Minha família anda preocupado E algo de ruim vem acontecer Encontro um pelas ruas sujo embriagado Jogando por uma mulher que não quer nem saber Coitado desse homem, tá desenganado Bebe pra dormir, acorda pra beber Bebe pra dormir, acorda pra beber Coitado desse homem, tá desenganado Bebe pra dormir, acorda pra beber O que será de mim? O que é que eu vou fazer? Não bebo por esporte Bebo porque ainda gosto Ela me faz sofrer O que será de mim? O que é que eu vou fazer? Não bebo por esporte Bebo porque ainda gosto Ela me faz sofrer O que será de mim? O que é que eu vou fazer? Não bebo por esporte Bebo porque ainda gosto Ela me faz sofrer Vá no bebê Beba com força Simbora! E aí E essa eu vou mandar pro meu patrão Rogério Lá da Vila Rosa, meu patrão, ei Não beba ou não, cala a rota Toda a comunidade da Vila Rosa merece essa atenção No cantor Charles Rossi, se bora! Quem focou não sente aqui na minha mesa Pagarei toda a despesa, quero alguém pra conversar Só quero que seja o corno contente O corno inteligente, que não goste de brigar Eu hoje vou cair na bagaceira Vou falar de uma carreira que foi minha perdição Quem focou não sente aqui na minha mesa Pagarei toda a despesa, com maior satisfação E quando deu a meia-noite Muitos corno começaram a brigar E quando eu pedi a conta O meu dinheiro não dava pra pagar E confusão da porra Foi essa que eu arranjei Eu nunca mais eu tinha visto Tão chifre dando pouco no lugar onde eu passei E tem chifre de todo lado Tem corno até de Belém Não adianta se sangar O jeito é se conformar O chifre que a gente tem Eu disse corno vai Corno vem Se pobre a má for chifre Isso eu tenho também Eu disse corno vai Corno vem Eu boto meu chapéu no tono E se botar chucar nos corno A noite não dorme ninguém Ô bicho bom É pra tocar em todos os paredão Quem for corno sente aqui na minha mesa Pagarei toda despesa Quero alguém pra conversar Só quero que seja o corno contente Com corno inteligente Que não goste de brigar Eu hoje vou cair na bagaceira Por falar de uma carreira Que foi minha perdição Quem for corno sente aqui na minha mesa Pagarei toda despesa Com maior satisfação Mas quando deu a meia noite Muitos corno começaram a chorar E quando eu perdi a conta O meu dinheiro não dava pra pagar Que confusão da porra Foi essa que eu arranjei Eu nunca mais eu tinha visto Um chifre do corpo num lugar onde eu passei E tem chifre de todo lado Tem corno até de Belém Não adianta se sangrar o jeito É se conformar com o chifre que a gente tem Eu disse, pô, não vai Pô, não vem Se pobre ama pro chifre Isso eu tenho também Eu disse, pô, não vai Pô, não vem Eu boto meu chapéu no todo Se botar chucar nos corno a noite Não dó ninguém E se botar chucar nos corno Se botar chucar nos corno a noite Não dó ninguém E se botar chucar nos corno E se botar chucar nos corno a noite Aí não dá pra ninguém E se botar chucar nos corno a noite Te amo demais Me amarro em você Eu sou capaz de fazer mil loucuras Por você Me der a ordem Eu vou conviver Se for pra esperar Ficar esperando por você aqui O que eu não quero é sair daqui Sem beijar a sua boca Sente sua pele deslizando em mim Veja que viagem louca As suas digitais E o jeito morais Por baixo da minha roupa É loucura É loucura sim Eu sou louco mesmo Esse é o meu jeito Divertido de amar É loucura sim Eu sou louco mesmo Vem cá no teu neve Vem cá no teu neve Me faz um chameiro Não me canso de esperar Não me canso de esperar Eu sou loucura É loucura sim Eu sou loucura sim Eu sou louco mesmo Vem cá no teu neve Me faz um chameiro Não me canso de esperar Charles Boss Em vítimo de brega Música Não vendo minha casa Vou lhe dizer por quê Com dificuldade Eu acabei de fazer Tão vendo minha casa Vou lhe dizer por quê Com dificuldade Eu acabei de fazer Na cozinha eu botei uma geladeira Vaca, mesa, fogão Na sala botei o sofá A estante e a televisão No quarto eu botei um guarda-roupa Cama e até colchão Depois da sala arrumada A desgançada me botou na prisão Vou chamar advogado Vou chamar advogado Eu vou ser solto agora Quando chegar em casa Eu vou botar a chifreira pra fora Vou chamar advogado Eu vou ser solto agora Quando chegar em casa Eu vou botar a desgançada pra fora Sucesso em todo o Brasil O nome dele é Charles Rossi Em ritmo de brega Sou o Vico Estúdio Galera do Maranhão Galera do bairro Caiga d'água aí Vai dar um abraço especial Música Vou lhe dizer porque Com dificuldade Eu acabei de fazer Não vendo minha casa Vou lhe dizer porque Com dificuldade Eu acabei de fazer E na cozinha eu botei uma geladeira Faca, mesa, fogão Na sala botei um sofá A estante e a televisão No quarto eu botei um guarda-roupa Cama e até colchão Depois da casa arrumada A desgançada me botou na prisão Vou chamar advogado Eu vou ser solto agora Quando chegar em casa Eu vou botar a chifreira pra fora Vou chamar advogado Eu vou ser solto agora Quando chegar em casa Eu vou botar a desgançada pra fora Eu vou botar a desgançada pra fora Eu vou botar a desgançada pra lá Música Hoje eu vou contar pra vocês o que aconteceu Passeando na rua com um amigo meu De sábado chorando a cena que viu A mulher que tanto ama nos braços de outro Beijando e se araçando no meio do fogo Não tá com a semana que ela se declarou Eu era o seu amor Eu disse calma meu amigo, eu já passei por isso Melhor remédio é esquecer Bebê não leva nada, escute o que eu vou dizer Quem tem chifre aí, levante a mão 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 Música Eu vou contar pra vocês o que aconteceu Passeando na rua com um amigo meu De sábado chorando a cena que viu Música Calma meu amigo, calma meu amigo, eu já passei por isso Melhor remédio é esquecer Bebê não leva nada, escute o que eu vou dizer Quem tem chifre aí, levante a mão 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 Eu te falei, rapaz Esse negócio de chifre É ilusão É coisa que coloca na tua cabeça Todo mundo sofre disso Não tem aqui Que nunca sofreu E essa vai pra todos os fãs de bares Da região Escuta aí, rapaz Deixa ninguém zoar Eu disse, tá virando zona esse meu boteco É que tava curando chifre, mulher botando o boneco Tá virando zona esse meu boteco É que tava curando chifre, mulher botando o boneco Eu disse, tá virando zona esse meu boteco Tava curando chifre, mulher botando o boneco Tá virando zona esse meu boteco Acaba curando chifre, mulher botando o boneco Eu não aguento mais e vou fazer Problemas que incomodam, que faz o cava sofrer Mulher que toma todas e descontar no marido Deixar pra resolver Sempre quando estou em serviço eu disse Tá virando zona esse meu boteco Acaba curando chifre, mulher botando o boneco Tá virando zona esse meu boteco Acaba curando chifre, mulher botando o boneco Ele disse tá virando zona esse meu boteco Acaba curando chifre, mulher botando o boneco Tá virando zona esse meu boteco Acaba curando chifre, mulher botando o boneco É de manhã cedo que vejo o sol pareando E vou baixando as portas, encosto o cava chorando Acaba curando chifre, mulher botando o boneco Acaba curando chifre, mulher botando o boneco Ele disse tá virando zona esse meu boteco Acaba curando chifre, mulher botando o boneco Acaba curando chifre, mulher botando o boneco Desculpa curando chifre, mulher botando o boneco Outro problema pra incomodar esse negócio de chifre Desculpa! Acaba curando chifre, mulher botando o boneco Muito cedinho Daí na feira comprar cenoura e pepino Comprar tomate fresco, alface e cebola Ela me surpreendeu chegando em casa com uma rola Fiquei muito zangado Fez brincação, quem foi esse safado Que botou na sua mão Essa rolinha feira, sou muito mais a minha Tá grande e doente, solta logo a coitadinha Eu disse toma Toninha Toma safada Enquanto isso eu tô lhe dando uma lapada Toma Toninha Sua cachorra Saiu pra fazer pele Chega em casa com uma rola Eu disse toma Toninha Toma safada Enquanto isso eu tô lhe dando umas lapadas Toma Toninha Sua cachorra saiu pra fazer pele e chega em casa com a rua CIDES ESTOURADOS Olha a toninha se levanta, muito cedinho, pra ir na feira comprar cenoura e pifino Comprar tomada e fresca, alface e cebola, ela me surpreendeu chegando em casa com a rua Fiquei muito zangado, perdi explicação, quem foi esse safado que botou na sua mão Essa rolinha feira, sou muito mais a minha, tá com cara de doente, sou tá louca, coitadinha Eu disse toma toninha, toma safada, enquanto isso eu vou lhe dando umas lapadas Toma toninha, sua cachorra saiu pra fazer pele e chega em casa com a rua Eu disse toma toninha, toma safada, enquanto isso eu vou lhe dando umas lapadas Toma toninha, sua cachorra saiu pra fazer pele e chega em casa com a rua Eu disse toma toninha, toma safada, enquanto isso eu vou lhe dando umas lapadas Eu disse toma toninha, sua cachorra saiu pra fazer pele e chega em casa com a rua Eu disse toma toninha, sua cachorra saiu pra fazer pele e chega em casa com a rua Olha que eu sei você bonzinho, me mirei, barigueiro, gasto o meu dinheiro e não dá culpa de ninguém Eu era bem casado, apaixonado até morrer, a mulher nem quis saber Começou a maltratar, olhei pra cara dela e olhei ela se lascar Bandida ordinária, um dia tu vai saber que um homem de verdade é difícil nessa vida Por isso o meu dinheiro eu gasto só pras raparigas Eu sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Eu não troco essa vida porque nem comprei o amor Eu sou raparigueiro, ninguém tem que falar Quando tiver dinheiro eu vou beber rapariga Olha que eu sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Eu não troco essa vida porque nem comprei o amor Eu sou raparigueiro, ninguém tem que falar Quando tiver dinheiro eu vou beber rapariga Cansei de ser bonzinho e vi o rapar inteiro Acho que o meu dinheiro não é da culpa de ninguém Eu era bem casado, apaixonado, até morrer A mulher tem que saber como se eu maltratar Olhei pra caderno e mandei ela se lascar Bandida ordinária, um dia tu vai saber Que o nome de verdade é difícil nessa vida Por isso o meu dinheiro eu gasto só com as rapariga Eu sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Eu não troco essa vida porque não encontrei o amor Eu sou raparigueiro, ninguém tem que falar E quando tiver dinheiro eu vou beber, rapariga Olha que eu sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Eu não troco essa vida porque não encontrei o amor Eu sou raparigueiro, ninguém tem que falar E quando tiver dinheiro eu vou beber, rapariga Eu sou raparigueiro, ninguém tem que falar Eu sou raparigueiro, ninguém tem que falar Eu sou raparigueiro, ninguém tem que falar